E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um gameplay aqui no canal. Dessa vez, eu decidi trazer um joguinho de internet que foi o Laplace que me recomendou. Eu sei que ele é mais antigo que vários outros youtubers jogaram, mas eu fiquei bem curiosa para saber como funciona. É algo fácil, rápido, muito simples, mas eu acho que vai ser divertido. Eu não sei se ele se chama Akinator ou Akinator, mas enfim, eu vou então rodar aí para vocês e vamos ver se este gênio descobre quem é a pessoa que eu estou aqui mentalizando. E aí, será que vocês também vão acertar? Façam as suas apostas aí nos comentários. E não se esqueçam, gente, de já deixarem o like no vídeo, de compartilharem, de se inscreverem no canal caso não estejam inscritos, de ativar as notificações de vídeo clicando no sininho e de nos seguir em todas as redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição, assim como várias outras sugestões de séries para vocês acompanharem. Bom, vamos lá. Aqui ele fala Olá, eu sou o Akinator. Para iniciar um jogo, clique no jogar. Então vamos lá. Informação do jogador. Qual é a sua idade? Gente, muitos de vocês me perguntam e talvez não saibam, Mas eu já tenho 31 anos, eu não sou nenhuma menininha, eu sou casada e mãe de família e muito orgulhosa da minha idade. O seu personagem é um youtuber? Sim. O seu personagem é uma menina? Sim. O seu personagem faz vídeos de jogos? Sim. O seu personagem já foi membro de uma banda famosa? Não que eu saiba, gente. Não. O seu personagem tem cabelos loiros? Não. O seu personagem faz parte de vida de garoto? O que é isso? O seu personagem é verde? Não. Não é o Shrek. O seu personagem tem irmã ou irmão mais novo? Não. E eu estou achando que esse gênio não vai adivinhar. O seu personagem se faz de idiota? Que isso, gente? Isso é uma pergunta que se faça? Não. O seu personagem vive no Japão? Não. Quantos não mais eu vou ter que dar? O seu personagem bebe ou fuma? Não. O seu personagem namora um youtuber? Sim. O seu personagem atuou em XXX? Não. O seu personagem se senta próximo a você? É, pode-se dizer que sim. O seu personagem faz parte de uma dupla? Sim. O seu personagem tem cabelo rosa? Não. O seu personagem faz vídeos de humor para o YouTube? Não. O seu personagem é um menino? Não. Ele já perguntou se era uma menina. O seu personagem mora no Canadá? Também não, gente. O seu personagem tem cabelo pintado? Não. Na verdade, ele está chutando um milhão de possibilidades. Normalmente, o seu personagem mora com seus próprios filhos? Sim. O seu personagem mostra o rosto? Sim. O seu personagem é amigo de um youtuber? Sim. Está ligado a um animal? Sim. Tem gatos? Sim. Eu não acredito! Ele adivinhou depois de um milhão de rodeios, gente. Ele estava, digamos que, se fazendo, entendeu? Me testando. Ele jogava uma pergunta quente e jogava umas 50 frias para me fazer de bobinha. Mas, no final, este gênio realmente sabe tudo. E, olha, o negócio é o seguinte. O Laplace foi jogar esse jogo e ele disse que ele ficou respondendo a um milhão de perguntas e daqui a pouco ele chegou em mim. Ele disse, me, você está no Akinator, eu disse, não é possível. E ele disse, tenta jogar para ver se tu te acha. E, gente, a primeira vez que eu estou jogando eu não testei offline, não. Eu já vim aqui direto gravar para vocês. E não é que aqui estou eu com a foto do diário de uma grávida bariátrica do blog que eu criei na época que eu ainda estava grávida da Úrsula. Que fofo, gente! Muito legal! E ele diz, eu acho que é a Mirelle Candeloro. Acertou! Vamos tentar de novo, ó. Sim, acho que é a Mirelle Candeloro. Sim, você acertou. Ótimo! Adivinhei certo mais uma vez. Eu adorei jogar com você. Parabéns, Akinator! Vamos tentar, então, uma segunda pessoa. Para não ficar uma coisa muito óbvia, porque agora vocês vão dizer, Mirelle, você vai tentar achar o Júnior. Eu pensei aqui numa pessoa aleatória. Eu quero ver se este poder do Akinator é realmente bom, gente. É realmente de verdade. Seu personagem é uma mulher? Não. Seu personagem lançou um livro? Sim. O seu personagem faz parte do Taser Craft? Não. Seu personagem é um chefão? Não. O seu personagem gosta do número 13? Vocês sabem quem é, né? Não. O personagem é líquido? Não. O seu personagem faz parte da série O Paraíso? Não tenho nem ideia de que série é essa. E se é um fake clássico antigo? Acho que também não. Ele tá com uma cara, ó, de que nem ele está conseguindo adivinhar. O seu personagem é o chefe de uma importante empresa? Era. Vamos ver se conta. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. O seu personagem é um youtuber? Sim. Ó. O seu personagem se diverte xingando os demais? Sim. O seu personagem é um idiota? Depende do ponto de vista. E eu tenho medo de responder, entendeu? Eu tenho medo que as pessoas fiquem bravas comigo. Porque ele pode ser um idiota, mas não no mau sentido. Mas eu acho que muitas pessoas podem considerar ele um idiota. A questão é se o Akinator classificou ele como um idiota para ver se nós chegamos até ele, entendeu? Entendeu aqui o esquema? Então eu vou botar aqui sim. Vamos ver se a gente chega no nosso objetivo. Vamos lá. Caramba, meu! Era ele mesmo! Eu pensei no Felipe Neto e foi rápido. Como é que ele conseguiu tão rapidamente chegar no Felipe Neto? Fala sério! Eu acho que é o Felipe Neto. Akinator, você acertou mesmo! Agora vamos tentar achar o Júnior. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês o endereço do site direitinho para vocês brincarem aí também. O seu personagem faz vídeos de jogos? Sim! O seu personagem é uma mulher? Não! O seu personagem já escreveu um livro? O Júnior nunca escreveu. O seu personagem gosta de Minecraft? Ele gosta! O seu personagem joga arque? Sim! O seu personagem é louco por ouro? Não tô sabendo disso! O seu personagem caiu do céu? Gente, o Júnior virou um anjinho? Também não tô sabendo. O seu personagem é feio? Eu não acho que o meu marido é feio. O seu personagem possui pintas? Possui! O seu personagem é meio gordinho? Ah, gente! Depende do ponto de vista. Como é que eu vou saber? Eu não acho o Júnior gordinho. O seu personagem faz parte de The Sims Craft? Não oficialmente. O seu personagem tem mais de um milhão de inscritos? Não! E o Júnior tá ficando bravo! O seu personagem vive em Portugal? Não! O seu personagem é croata? Também não! Um de seus pais é também um parente do seu personagem? Não! O seu personagem usa óculos? Não! Aqui, Nitor! Tá falhando, hein? Nasceu em Itapuã? Não! Joga Sky Wars? Não! O seu personagem faz vídeos de GTA V? Já fez! O seu personagem trabalha na Record? Não! Gostaria, mas não! O seu personagem é patinador profissional? Não! Já foi! O Júnior fez patinação artística! O seu personagem possui diversas tatuagens? Sim! Está relacionado com a cor amarela? Gente, eu não tenho a mínima ideia que eu saiba que o Júnior gosta de verde! É administrador? Não! É um ninja? Não! Não, senhora, Kineitor! Você não conseguiu encontrar o meu marido! Você falhou e não é Jen Walker! Que eu não tenho a mínima ideia de quem seja! Vamos ver se as opções do Júnior aparecem por aqui ou se ele vai, então, fazer uma segunda tentativa! Faz parte de uma dupla? Sim! É casado? Sim! Seu personagem atuou em caras e bocas? Não! Tem uma filha? Sim! Faz parte de uma dupla? Já disse que sim, Akinator! Você está com cera no ouvido? Aê! Like favorito sempre! Achamos o Júnior, gente! Nossa, que divertidíssimo! Vamos ver, então, se o Akinator consegue descobrir esta outra pessoa que eu estou pensando! Vai ser mais um youtuber, gente! Mais uma chance aí para o Akinator! Faz vídeos sobre games? Sim! É feminino? Sim! Faz parte de uma dupla? Não! Tem cabelos loiros? Sim! Fala errado? Não que eu saiba! É conhecido? Já se casou? Ainda não! Inventou alguma coisa importante? Também não que eu saiba! Joga The Sims? Sim! Vive no Japão? Não! É loiro? Loira? Já disse que sim, Akinator! Tadã! Acha que é? Valeu! É isso aí! Akinator está arrasando hoje, gente! Divertidíssimo! Isso aqui é meio viciante! Porque dá vontade de a gente responder várias perguntas e ver quem acha! Porque o Laplace falou que a gente não acha só youtubers, a gente acha atores famosos, celebridades, então é divertido ver como que eles estão classificados a ponto de ver como que a gente vai conseguir achar eles! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, te favoritar, ajudar a compartilhar nas redes sociais, se inscreverem aqui no canal, caso não estejam inscritos, e deixem outras sugestões de vídeos legais assim pra trazer aqui pra vocês! Um grande beijo pra vocês! Like! E favoritos sempre! Tchau, tchau! Beijo, beijo! Tchau!